Amém Jesus, eu cumprimento os irmãos e irmãs, sua gloriosa paz, o Senhor Jesus, que é o meu prazer de vos cumprimentar É sua irmã em Cristo, irmã Cláudia, e aos irmãos católicos, um bom dia, ou boa tarde, ou boa noite de salvação Independente do horário que os irmãos estiverem ouvindo este áudio de oração, amém? Deus abençoe a vida de cada um de vocês, glória a Deus Neste momento irei orar os Salmos 91 Aquele que habita no esconderismo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará Tirei do Senhor, Ele meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, dEle confiarei Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa Ele te cobrirá com as suas pernas e debaixo das suas asas estarás seguro Na sua verdade é escudo e bloqueio Não te verás espanto do outono, nem setra que voa de dia Não empeste que ante na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia Mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas tu não serás extingida Somente com os teus olhos, olharás e verás a recompensa dos ímpios Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda Porque teus anjos dará ordem, teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos Eles te sustentarão nas tuas mãos, para que não tropece com teus pés em pedras Rizará o leão, a áspide, calcarás os pés, o filho do leão e a serpente Pois que tão encarecidamente me amou Também livraloei e poloei no alto retiro, porque conheceu meu nome Ele me invocará e eu lhe responderei Estarei com ele na angústia, livraloei e glorificarei Dali a abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação Glorioso Deus, eterno, poderoso Pai Deus de toda honra, Deus de toda glória Senhor, neste momento eu me encontro com os meus joelhos dobrados Na tua santa e gloriosa presença, Pai Eu lhe peço o perdão dos meus pecados, das minhas falhas Das minhas fraquezas, das minhas iniquidades Mal falar, mal pensar, mal agir, maus procedimentos De tudo aquilo que fiz, meu Pai Que não foi agradável ao Senhor Ó Pai querido, ó Pai amado Eu lhe peço o perdão Para que as minhas orações Elas possam chegar ao trono do Senhor E todos aqueles, meu Pai, que receber esta oração Para que, meu Pai, eles venham a ser Grandemente abençoados pelo Pai, pelo Filho E pelo Espírito Santo do Senhor Pai querido, eu lhe peço As armaduras celestiais do Senhor Sobre a minha vida E sobre a vida daqueles que ouviram esta oração Conceda-nos, ó Pai As armaduras Meu Pai, por completo em nossas vidas Para que nós possamos Vencer as lutas As aflições Os problemas Senhor Para que nós possamos vencer as iniquidades A cegueira espiritual Para que nós possamos vencer os dias maus, Senhor Pai, tenha de misericórdia de nós Tenha misericórdia de nossa alma, Senhor Jesus querido, tenha de misericórdia de nossa alma Que se encontra abatida Ah, Jesus querido, Jesus amado Quantas lutas, quantas aflições Quantas dores Quantos problemas, Senhor Mas sabemos que o Senhor é o socorro bem presente Na hora da angústia O Senhor, meu Pai É a nossa fortaleza, o nosso refúgio Jesus querido, Jesus amado A Tua palavra nos diz Mil queirão ao Teu lado Dez mil à Tua direita Mas Tu não serás atingido Senhor, eu creio, meu Pai Eu creio, Senhor Jesus Aleluia Que o Senhor é poderoso Para enviar anjos Para nos guardar Para pelejar ao nosso favor Para pelejar em favor dos Teus filhos Para pelejar em favor dos lares Das famílias Pai querido, Pai amado Que as mãos poderosas do Senhor Estejam sobre a minha direção Sobre a direção deste irmão Desta irmã Que ouvi este áudio de oração E que a sombra, meu Pai Das mãos do Senhor Possa estar guardando cada um Guardando, meu Pai A vida de cada um Guardando os lares Guardando o Senhor De todas as famílias Ó Pai querido Ó Pai amado Jesus querido Pai de encontro, meu Pai As vidas Senhor Jesus Toca sobre os corações Que se encontra triste Atribulado Conceda alegria Conceda paz Conceda, Senhor Jesus A solução dos problemas Visita aquele irmão Aquela irmã, Senhor Que perdeu um ente querido E meu Pai Está passando, Senhor Jesus Por momentos De luto Senhor Jesus Por ter perdido Este ente querido Jesus querido Conforta os corações Ó Deus De poder Deus de mistério Deus tremendo Ó Deus Amado Há poder Há poder no nome Há poder no sangue De Jesus Ó Pai Há Jesus querido Nos purifica Nos guarda, Senhor Acampe os anjos Do Senhor Ao nosso redor Os Teus anjos Ó Pai Fortes e poderosos Ó Pai Deus de mistério Deus tremendo Está saindo dois áudios Senhor Confirma, meu Pai A grande bênção A grande vitória O Senhor É o socorro presente Na hora da angústia O Senhor é digno De toda honra De toda glória E de todo louvor Por isso, meu Pai Nós dobramos Os nossos joelhos Diante do Senhor Porque sabemos Senhor Jesus Aleluia Que o Pai O Senhor é poderoso Para nos abençoar Que o Senhor tem poder Meu Pai De limpar As vidas Com a água viva Meu Pai Que a Tua palavra Senhor O Senhor tem poder De limpar De libertar De transformar Conceder esperança Aos corações Aqueles que se encontram Desesperançados Ó Pai Santo Ó Pai Amado Pai De misericórdia Ah Jesus Querido Visita esta pessoa Que se encontra Meu Pai Sem esperanças Essa pessoa Que se encontra Sem direção Conceda Conceda a direção Sobre estas vidas Envia anjos Para ajudar O Teu povo Envia anjos Fortes e poderosos Meu Pai Para guerrear Em favor dos Teus filhos Em favor das Tuas filhas A Tua palavra Nos diz Senhor Os que confiam No Senhor É como um monte De cião Que não se abala Mas permanece Para sempre Pai Santo Pai Amado Tenha de misericórdia Jesus Tenha de misericórdia Graças O Pai Seja Dado O Teu nome Nós Te glorificamos Nós Te exaltamos Porque o Senhor É digno de toda honra E de toda glória E de todo louvor Seja conosco Meu Pai Nesta caminhada Seja conosco Meu Pai Por tudo que nós Meu Pai Passarmos Esteja conosco Nos ajudando Esteja conosco O Pai Nos fortalecendo Esteja conosco Meu Pai Nos dando graça Nos dando virtudes Senhor Nos dando Senhor Jesus Autoridade Para nós vencer O mal Para nós vencer Senhor Jesus As perseguições Senhor Nos ajuda Senhor Tenha de misericórdia Venha nos ajudar Senhor Venha nos fortalecer Venha nos dar virtudes Celestial Pai Pelo poder do nome E do sangue De Jesus Pai Deus de poder Deus de mistério Deus de toda honra Deus de toda glória Senhor Senhor Tenha de misericórdia Coloca para mim Senhor A tua palavra nos diz Senhor Jesus Crer no Senhor Jesus Cristo Será salvo Tu e a tua casa Senhor Salva As vidas Senhor Salva aqueles Meu Pai Que se encontra Meu Pai No mundo Perdido Meu Pai Sem saber Por onde ir Jesus querido Dá meu Pai Salvação Para esta vida Para esta alma Que o Pai Se encontra Triste Cabisbaixo Se encontra Se encontra Meu Pai Momentos Sem saber O que fazer Da sua vida O Senhor É o caminho A verdade É a vida Ó Pai querido Pai santo Pai amado Dá vitória Senhor Dá vitória Pai Presta a vida Jesus querido Conceda a solução Para esta vida Porque eu creio Meu Pai Que o Senhor É o seu corpo Bem presente Na hora da angústia Ah Jesus querido Jesus amado Pai de misericórdia Dá salvação Meu Pai Para os lares Para as vidas Senhor Ó Jesus querido Jesus amado Visita Senhor Jesus Pai de família Visita Senhor Jesus Aleluia Aquele Pai de família Que se encontra Em desespero Porque já não sabe mais O que fazer Tem passado Por grandes aflições Grandes lutas Senhor Ah Jesus querido Conceda Meu Pai A solução Conceda alegria Para este Pai De família Jesus querido Pai amado Que teu Espírito Santo Possa abraçar Este Pai De família Este tamanho Vem de família E conceder paz Conceder alegria Conceder solução Ah Jesus querido Visita os Que se encontra Doentes Os que se encontra Enfermos Seja meu Pai Os idosos Seja meu Pai Os jovens As crianças Visita os leitos De dores Os leitos De enfermidades Ó Deus de mistério Deus tremendo Ó Deus amado Envia o anjo Da cura Para curar Seja qual for A enfermidade Senhor Envia o anjo Da cura Para curar Jesus querido Envia o anjo Da solução Dos problemas O anjo Da providência Divina Senhor Conceda A providência Divina Para os Pais de família Para as vidas Que necessita Da providência Divina As pessoas Que tem batido Em várias portas E não tem Alcançado a solução Para os problemas Envia o anjo Da providência Divina Senhor Envia o anjo Da medicina Divina Também Meu Pai Para curar Os enfermos Ó Deus De poder Deus de mistério Visita Senhor Jesus Aqueles que se encontram Meu Pai Visita Aqueles Meu Pai Que Senhor Jesus Receberam Ameaças Daí o livramento Envia o anjo Do livramento Para livrar De toda emboscada Do inimigo Da armadilha Para livrar Senhor Jesus Toda maldição Maldição Gerecional Maldição Ineditária Senhor Envia teu anjo Do livramento Para livrar Meu Pai O anjo Com a espada De fogo Para cortar Os laços Senhor Quebra As correntes Meu Pai Senhor Jesus Que está Prendendo Senhor Jesus As vidas No pecado No mundo Senhor Jesus Do engano No mundo Da mentira Senhor Jesus Envia o anjo Meu Pai Ah Senhor Jesus Para livrar Envia anjos Também Meu Pai Da libertação Ó Pai querido Ó Pai santo Ó Pai amado Envia o anjo Do conserto Meu Pai Para consertar Senhor Jesus Para livrar Meu Pai De todas As brechas Meu Pai Que o inimigo Tem alcançado Sobre a vida Desta pessoa Jesus querido Jesus amado Que as brechas Meu Pai Que o inimigo Tenha alcançado Sobre esta vida Que ela venha Ser fechada E que o nome Do Senhor Venha ser glorificado E que meu Pai Este irmão Este irmão Que receber Esta oração Que venha ser Vaso de honra Vaso de valor Em Tuas mãos Ó Jesus Que livra De todos os planos De Satanás Todos os planos De derrota Todos os planos De destruição Meu Pai Livra Senhor Jesus Aleluia Ó Deus De mistério Livra também Todos os planos Meu Pai Que os humanos Têm planejado Para destruir Vidas Até mesmo Tirar Vidas Que todas as Armas Meu Pai Que os humanos Senhor Jesus Têm planejado Contra as vidas Senhor Jesus Que essas armas Venham a ser destruídas Com fogo E com sangue Meu Pai Do Senhor Jesus Com fogo Do Espírito Santo E com sangue De Jesus Meu Pai Envia o anjo Meu Pai Para Senhor Jesus Aleluia A Senhor Jesus Para Cegar Aqueles Meu Pai Que tentam Entirar Vidas Para causar Cegueira Daqueles Que planejaram Em tirar Vidas Senhor Envia o anjo Meu Pai Senhor Jesus Aleluia Para Senhor Jesus Colocar Cegueira Para que Meu Pai Aqueles Senhor Jesus Que tiver Planejado Em fazer O mal Contra a vida Dos meus irmãos E minhas irmãs Ou seja Parente Daqueles Que ouvi Esta oração Meu Pai Que essa pessoa Venha ser livre Livre De ataques Humanos Senhor Livra Sim Pelo poder Do nome Do sangue De Jesus Conceda Um muro De fogo Do Espírito Santo Ao redor Das vidas O muro De fogo Do Espírito Santo Para que Meu Pai Eles venham A ser Protegidos De todos Os ataques Meu Pai Ah Jesus Querido Vai livrando De toda Invasão Nos lares Invasão Residencial Invasão Meu Pai Domiciliar Meu Pai Livra Sim Senhor Pelo poder Do nome Do sangue De Jesus Livra O Pai De toda Invasão Territorial Senhor Há poder No nome Há poder No sangue De Jesus Ó Deus De poder De toda honra E de toda glória Senhor Nos purifica Nos santifica Nos limpa Senhor Ó Pai Querido Envia milhares De anjos Para lutar Para belejar A nosso favor Deus De poder Visita Senhor Jesus Aqueles que estão No mundo Das drogas No mundo Pai Da bebida No mundo Senhor Jesus Dos vícios Meu Pai Do cigarro Ó Pai Querido Consiga a libertação Para eles Envia o anjo Para libertar Estas vidas Envia o anjo Senhor Jesus Para consertar Meu Pai Para conceder O conserto Sobre as vidas Senhor Jesus Vai livrando Toda a máscara Do pecado Vai livrando Toda a cegueira Meu Pai Livrando Toda a cegueira Na mente Vai livrando Toda a pedra De tropeço Livrando Todo engano De satanás Todos os bloqueios Do inimigo Vai livrando Senhor De todas as tranqueiras De satanás Ah Jesus Querido Pai amado Livra Senhor Jesus Aleluia De todos os espíritos Que lutam nos áreas Contra nossas vidas Para impedir As nossas orações De todas as nuvens Negras Meu Pai Que tenta impedir As nossas orações Chegar ao trono Do Senhor Senhor Livra-nos Livra-nos Senhor Jesus Dos demônios Que lutam Nas águas Nas cachoeiras Nas matas Senhor Jesus Que luta também Senhor Jesus Nos mares Livra-nos Todos os demônios Que tem lutado Senhor No cemitério Nas encruzilhadas Livra o teu povo Livra os teus filhos As tuas filhas Senhor Que recebeu esta oração Envia anjos Lá Meu Pai Envia anjos Poderosos Lá Meu Pai Para visitar Meus irmãos Para visitar Meus irmãos Para manejar A espada E para ferir O inimigo Da nossa alma Que é Satanás E para desfazer O mal Contra as vidas Contra os lares Contra as famílias Senhor Ajuda o teu povo Ajuda Os teus filhos As tuas filhas Senhor Visita os hospitais Os asilos Os presídios Os manicônios Visita Senhor Envia anjos Fortes e poderosos Lá também Para visitar Ó Deus querido Ó Deus amado Pai Santo Visita as pessoas Também que se encontra Meu Pai Preso por Satanás Senhor Jesus Se encontra Meu Pai Na prisão Meu Pai Senhor Jesus Por Satanás Se encontra Preso No pecado Se encontra Preso Senhor Jesus No mundo Do vício No mundo Senhor Jesus Das drogas No mundo De ilusão No mundo De engano Aquela alma Que se encontra Presa Senhor Jesus No inferno Senhor Pelas correntes De Satanás Jesus querido Vai livrando Que essas correntes Venham a ser quebradas Essas correntes Venham a ser destruídas Pelo Pai Pelo Filho E pelo Espírito Santo Senhor Vai livrando Toda prisão De Satanás Vai livrando Senhor Jesus De todo mal Livra Senhor Jesus Aleluia De todo fracasso Toda derrota Toda ilusão Toda engano Livra Senhor Jesus Salve De tudo aquilo Que não provém Do agrado Do Senhor Jesus querido Tenha de misericórdia Coloca As Tuas mãos De poder Sobre cada vida Que recebeu Esta oração As Tuas mãos De sangue E conceda A grande vitória Conceda O grande milagre Conceda Seja Os sinais Do Senhor Confirma A grande Resposta Meu Pai Através Desta oração Conceda Senhor Jesus Aleluia A solução Dos problemas Acalma Os corações Senhor Ah Jesus querido Jesus amado Que todos Que recebem Esta oração Venham a ser Grandemente Abençoado Pelo Pai Pelo Filho E pelo Espírito Santo Amém E amém Jesus Irmãos Quero ficar Por aqui Deus possa Abençoar A vida De cada Um De vocês Cada Um Que receber Esta oração Que venha Ser Né Esta oração Venha ser De grandes Valores Na tua vida Amém Glória a Deus Senhor Jesus Irmãos Compartilhe Esta humilde Oração Eu creio Que o Senhor Jesus Irá visitar O teu povo Amém Fiquem todos Na paz O Senhor Jesus Amém Deus abençoe A todos